Bom dia, bom dia galera Começando mais uma filmagem no canal Vlog do Severo Lá vai nós de novo São Paulo 2 Estamos a caminho Aqui ó, estamos quase chegando já na entrada Olha aqui ó, o Severo aqui, o motorista aqui ó Estamos indo a galera fazer mais um tramposinho ali Tirar o carro meus amigos Legal o leite das crianças Estamos chegando na entrada Do São Paulo 3 né São Paulo 2 A gente vai mostrar a entrega do condomínio dessa vez Eu acho que eles não vão embaçar não Olha o postinho aqui ó Só os carrinhos fracos As casas aí ó Fazer outro minutinho né Fazer outro minutinho né Já tá fazendo aqui ó Fazer outro minutinho pra isso aí pessoal Entra agora aí Fazer outro minutinho O que? Outro minutinho Aí pessoal beleza É só mais um vídeo explicando pra vocês aqui Vamos fazer outro praia bem Um complexo pra vocês aqui beleza Vamos fazer esse cara aí Aqui atento Vamos filmar hein Vamos lá galera De volta a gravação Ei rapaziada beleza Se inscreva no canal e deixe seu joia viu Olha aí ó Esse mínio Isso aqui é um mercadinho ó É um mercadinho aqui ó Vamos ver aquele filme nessa aqui ó E olha aqui ó E olha o mercado aqui ó SP2 o mercado ó Já vem de segurança aqui uma vez Com gentileza gera gentileza É Os condomíniozinhos ali ó Os apartamentos Aqui é condomínio de apartamento aqui né Que legal trai Tem mais é casa aqui ó Tem mais é casa aqui ó Aqui é a caraclação mesmo velho Olha a casa aqui Ó a igrejinha ali ó Aqui é a caraclação ali ó Depósito de construção Tijuco A fruta aqui ó Frutinha de manhã é bom hein Frutinha de manhã de fruta E aqui ó Esse aqui é um tênis né É um cabezinho de tênis eu acho Aqui outro condomínio de apartamento aqui ó Outro apartamento É um mercadinho aí ó Essa bicha pra trás bonita aí ó Tá vendo ali ó Pra trás igual Passou já É o canal do vlog do Severino Não esqueçam de curtir e compartilhar Mostrar pra mamãe e pro papai que esse canal é da família hein É isso aí Se inscrevendo no canal Compartilhar com vocês amigos E deixe um like que a gente gosta dos likes Comentem alguma coisa aí Então nós temos que fazer Temos que melhorar Temos chegando aí ó Nós estamos também aprendendo Ajuda em nós os comentários É aquela doce né Vitor É isso aí Tem que ajudar Olha o carrinho E a paisagem é linda aqui hein Tem até uma cor de celular ali ó Tem cor de verde Eu amo a natureza que você sabe né Aham Que é bastante verde A natureza Eu sempre gostei da natureza Eu amo Olha a casinha do senhor aqui Esse aqui é um Vai ser um loteamento Vai ser um loteamento aqui galera ó Já tá vendendo os lotes já hein É Só casinha padrão hein É bonito hein Vou fazer uma pequena pauta Que a gente vai entrar na portaria agora E vamos lá galera Acabamos de entrar no condomínio E é isso aí galera ó Só casa grande e bonita hein galera ó Ó pra você ver a entrada do condomínio Como é que é chique aqui galera ó Aqui Segurança total hein O cara pode até entrar aqui dentro Mas pra ele sair eu acho que ele não sai não Sai não galera Aqui é Pode até entrar Vai sair aqui da bonita aqui pra cima Ó Ó Olha as guiazinhas bonitinhas Olha o parquezinho aqui das crianças Aqui ó A criança tem um lazerzinho ó Dentro do condomínio pra você ver ó As casinhas da hora cara ó Uma pra descubra que a gente vai E olha as casinhas aqui do lado galera ó Só casa de alto padrão hein galera Eu também queria hein Quem sabe um dia né A gente consegue É isso aí galera Vamos encerrar o vídeo por aqui Chegamos aqui no nosso destino É isso aí pessoal Se gostou do vídeo Curte, compartilha E dá um like Não esqueça de compartilhar hein galera Siga meus bons Siga meus bons Amo vocês tá bom Vocês moram aqui no meu coração Alô galera Dê o seu like Compartilha com os amigos